Ei, vim-se, tróinha É o brabo de resistir Vale a pena lembrar, né? Ei, cachorro, vamo apelar? É o gelado a mais de mil É o gelado na batida, haha E é pra fazer discórdia, vamo ver que se garanda O atraco tá garantido, guerra do condom gigante Malvada contra bandeira, pilantra contra safada Desce, sobe, que vai trava Não se acanha a mulher, só joga a currada Cê tá novinha, que camovada Revolando a rabada, no bumbum dado Cê tá novinha, que camovada Oh, o bumbum dado A minha tarota tá muita buzada Ai, 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 ai Vai, O W, M, J, K, na que se mete O ataca, ai, 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 ai Joga pro Thampp Que não se acende É o quêrto que bola, vai na dança Toma, 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 toma Tá la法adinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebola, menina E vai, 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 vai Ai, 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 vai Aí W, M, J, K, na que se mete Passadas Frio igual turista É o gelado É o gelado da batida É o gelado a mais de mil S macht o meu abel O artrack tá garantido, guerra do mundo gigante Malvada contra bandeira, pilantra contra safada Desce e solta, que vai trava Não se acanha a mulher, só joga a currada Cê tá novinha, que camovada Revolando a roupa, dando bunda Cê tá novinha, que camovada A minha tarota tá muita buzana, sensata é sendo Que ela vai, 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 vai Vai o WMJK na tecimento Que ele pique é bola, vai na dança Joga, pô, tranquilo, que não se acanha Que ele pique é bola, vai na dança Toma, 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 toma Estar ladadinha, tremendo a bundinha Jogando por cima, rebelo o menino Ei, 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 ei Aí, a WMJK na tecimento Caraca